e olha como ficou o nosso bolo de pudim de coco com chocolate essa delícia eu quero que você veja olha que delicioso olá pessoal do canal com que hoje eu vou fazer um pudim um pudim de leite condensado com coco junto com um bolo de chocolate então é isso três ovos é o que diz aqui a massa que é massa pronta massa em vez de manteiga eu substituí por óleo e o leite conforme a receita do bolo agora é o pudim que vamos colocar vamos colocar o leite condensado dois ovos leite em pó esse leite aqui eu tô usando para 395 ml de água ok pessoal ou seja quando eu tirar o leite eu vou botar água aqui leite em pó já vou colocar a água uma medida igual de leite né assim a receita já tá tudo prontinho o forno já está ligado com uma um tabuleiro de água para botar o pudim banho de maria ok então agora que vamos fazer o coco que vamos colocar no pudim aqui eu tô colocando mais ou menos 50 gramas de coco ralado no pudim vamos fazer agora nós vamos bater ao mesmo tempo o pudim e aqui vamos bater bater o bolo o bolo ok pessoal eu volto para te mostrar o pessoal já bati aqui juntinho os dois mesmo tempo tanto faz botar o bolo primeiro como pudim eles vão se separar depois ok então você vai colocar o pudim e vai colocar a massa do bolo e agora você vai levar o forno no banho maria e vamos depois eu mostro como ficou esse é o bolo um dinho é o bolo com pudim tudo junto e aí